Sexta-feira é dia de agenda esportiva. Anota aí que já tem muito programa pra você nesse fim de semana. Dá uma olhada. Hoje, a partir do meio-dia até domingo, dia 9, a Praia Brava, no norte da ilha, recebe o desafio sul-americano Beach Tênis. A principal disputa fica por conta de Brasil e Uruguai. A prova é inédita na ilha e receberá grandes nomes da Federação Internacional de Tênis. No sábado tem regata-volta à ilha. A edição deste ano marca os 50 anos da prova. Serão 75 milhas náuticas, o equivalente a 120 quilômetros. Os barcos partem do Veleiros da Ilha, às 10 horas da manhã. Às 9 da manhã de domingo tem o Black Truck Race, em Biguassu. Uma corrida com obstáculos que testa a força, técnica e agilidade dos competidores. São percursos de 5 e 10 quilômetros. E aí, vai encarar? No domingo tem também a Meia Maratona de São José. Os percursos de 5, 10 e 21 quilômetros serão feitos na beira-mar da cidade. A principal largada é às 7 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã tem a oitava etapa do Florentação 2018. A prova é um rali a pé. Os competidores recebem mapa e bússola para conseguir percorrer a sequência. Correndo ou caminhando, o importante é atravessar a linha de chegada. Para fechar a agenda de hoje, times de 11 cidades disputam o título da 6ª Copa Sul de Futebol Americano, realizada pela Federação Catarinense de Futebol Americano, em São João Batista, a partir das 2 horas da tarde. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza